Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Luano Vídeo Joga, hoje nós vamos reagir e comentar o novo pacote de skins do Valorant que tá pra chegar, o pacote de skin mais lindo desse mundo que acaba com o nosso dinheiro, que são as armas Glitch Pop a segunda versão da Glitch Pop, né, já tem a primeira que é a Frenzy, é a faquinha, a Bulldog e a Odin se não me engano são só essas, ah, e tem a 12 também, e agora finalmente vai chegar a Phantom, a Vandal e a Operator e mais uma faquinha, eu vou reagir e comentar com vocês aqui o vídeo do Coruja, pra quem não conhece o Coruja é um youtuber aí que faz vídeo de Valorant, Overlord, vários games, é muito focado em Valorant e Overlord o canal dele, eu gosto bastante de assistir, então vamos ver, ele postou aqui, vamos reagir aos comentários dele vamos comentar coisas em cima, então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like e vambora Pra mim é a melhor skin que tem no Valorant, cara, eu sou apaixonado, se você acompanha o canal você sabe que eu não lago minha Bulldog por nada, porque é a melhor skin que tem de Bulldog e cara, agora vamos ter a Phantom, a Operator, a Vandal e o Machadinho Finalmente, velho, finalmente, finalmente Deixa eu explicar o negócio pra vocês, é o primeiro pacote que tem duas armas importantes Verdade Na verdade, o trio mais importante Verdade, o primeiro pacote que tem Phantom, Vandal e Operator juntas, é difícil, eles sempre botam alternado, né, pra gente gastar mais dinheiro, né, Riot? Mas a gente gasta, né, que a gente gosta Operator, Vandal e Phantom Como você pode ver aqui, o preço dela vai ser o preço cheio, é o maior preço possível de R$8,700 Oito e pau! Que é o maior pacote, que se eu não me engano, a Anse Fogo tava nesse nível aí Pode crer, tem carinha Agora, olha que legal, como eu falei, é o primeiro pacote que tem Phantom, Vandal e Operator junto Mas temos uma nova faquinha, né, que é o Machado Mano, esse Machadinho tá muito maneiro Eu tenho a faca Glitch Pop, né, aquele adagão E é uma das facas favoritas do jogo, eu gosto muito dela, da Soberaninha e da Saqueador Mas a Glitch Pop ainda assim é minha favorita Esse Machadinho, meu Deus Cado, na verdade, a gente já tem a faca da Glitch, que é aquela faca que muda de cor Mas agora teremos também a Machadinha Eu não tive acesso a esse material antecipado, tá? Eu entrei em contato com o Ryan, lá da Hitscan E ele, sendo muito gente boa, me liberou aí Pô, maneiro, maneiro Liberou conteúdo Espero que você esteja liberando também de eu usar o seu conteúdo também, né, Coruja? Pra eu reagir aqui e comentar também com a galera Vou gravar o meu vídeo em português Então fica o meu muito obrigado aí ao Ryan, que é um cara absurdo, velho Muito feliz dele apoiar aí o canal Agora vamos lá, cara Vamos ver cada uma das armas E ver também as suas modificações, né Elas mudam de cor, né, você lembra disso? Isso é maneiro Lembra do que feito, todo o resto é tudo igualzinho como é na Glitch atual Vamos lá Primeiro vamos de Vandal Vamos ver a Vandal aqui, que é a primeira que aparece quando a gente entra Bonita demais, mano No pacote completo Temos aí, olha, cara, que coisa mais maravilhosa, bro Concordo, mano, é muito linda É o melhor kit que tem É o melhor kit que tem Também acho Não tem dúvida Olha o detalhe das Eu gosto desse lance Mano, um dos primeiros jogos que eu joguei O primeiro jogo que eu joguei no Xbox 360 Foi o Sunset Overdrive Que é aquele jogo que os caras vão voando por cima dos fios da cidade E tem roupas muito coloridas E a cidade é muito colorida, cheia de monstros A Glitch Pop me lembra um pouco essa nostalgia do jogo Sunset Overdrive Essas armas meio, sabe, coloridonas, com grafite, com brilho e com luz Me lembra muito Sunset Overdrive, o estilo de arma Da arma, cara Não tem É absurdo É absurdo demais É muito bem feito Eu vivia falando isso E pelo visto A Riot concorda comigo Muito bom, muito bom, mano Porque trouxe a Glitch Pop de novo Em armas que ainda não tinham recebido Verdade O pacote, né Não tinha ainda A Vandal Fanta ainda não tinha Vamos ver aqui A Operator Olha isso, cara Que belezura, irmão Imagina, velho O efeito A gente já vai ver os efeitos também Maneiro, maneiro Calma aí, calma aí A gente vai ver a evolução das armas Olha que linda, velho Vamos abaixar um pouquinho a voz dele aqui Pra eu ir comentando junto Eu sou pirado Na ideia de futuro distópico Tipo Cyberpunk É, também Eu falei Sunset Overdrive, tá vendo? Ele falou Cyberpunk também O estilo, né De parada bem alternativa Assim, bem undergroundzão Tá ligado? Eu gosto muito desses temas Então, tipo Nossa, velho Muito bom, muito bom Vamos ver aqui a próxima Que é Nossa amada Querida e idolatrada Phantom Phantom, já fica a guerra aí nos comentários Qual arma você prefere, hein? Sempre essa briga vai existir Tipo biscoito e bolacha Phantom e Vandal Qual que é a preferida de vocês? Tem mapa que eu prefiro a Vandal Ou Vandal Como você fala aí E tem mapa que eu prefiro a Phantom Mas fica sempre aquela briga Aquela confusão Se você está ligado nas lives Você sabe que eu quero a coleção da Phantom completa Eu tento pegar todas as Phantoms que eu posso Porque é uma das armas que eu mais uso Haja dinheiro, meu filho Eu acho a Phantom fantástica Haja dinheiro Os adesivos ali O efeito não Olha esse silenciador Outro detalhe para quem não sabe A Phantom não mostra a sua localização Quando você elimina o adversário Ela tem um silenciador Pois é Tem um silenciador A Phantom é mais esporrenta, né? A Phantom tem essa vantagem aí Sobre a Vandal A Classic está muito linda Está linda demais Olha isso, mano É meio fortinha, né? A Riot mudou ela recentemente Verdade, mudou Tem vídeo aí no canal falando dos nerfs na Classic Agora os tiros da Classic com o botão direito Estão mais espalhados, né? Que estava muito apelão Eu acho que é o que todo mundo quer ver, né, cara? Que é a novidade Porque o resto eles já tem uma base Agora a machadinha é completamente diferente, né? É aquela machadinha da Sublime Só que diferente, a lâmina é mais fina A mesma ideia da Sublime, pode crer Quando você joga ela assim Vamos botar aqui o efeito Para a gente ver como que ela se comporta em game, né? Que é o que a gente quer ver Ela abre desmontando, tá ligado? Montando ali, a verdade Olha que linda, velho É linda demais, mano Nossa, cara Já pensou se eles tivessem colocado Efeito de Kill na machadinha? Nossa, está aí faltando, hein? Está aí faltando em Riot Efeito finalizador quando mata com a faquinha Ia ser muito maneiro Boa ideia, boa ideia Curti Olha lá, brinda As lâminas mudam de cor em alternância Nunca é a mesma Ou será que dá para ser a mesma? Cara, muito bacana Agora vamos ver Muito maneiro mesmo Como as armas, né? A evolução Pegar o nível mais alto dela aqui Que é ela com a animação E com o efeito de som e tudo mais Muito bacana também Olha que irada, velho Muito irada, mano E também ela Sabe o que eu acho maneiro na Glitch Pop? Esses holograminhas que tem Que ficam piscando, tá ligado? Na arma Eu acho isso sensacional, mano Na moral Com o efeito de finalizador Que a gente já conhece Ela quando ela entra Que dá aquele glitzinho É muito maneiro, velho Olha, velho O efeito que a gente já conhece Que eu acho absurdamente maneiro Único É muito maneiro Unicórnio, no caso Unicórnio Unicórnio, pode crer Vamos ver aqui Agora A Wanda Ô, filho Meu cachorro tá coçando a orelha aqui Começou a chorar Do nada Fica quietinho, filho Ô, filho Tá coçando Tadinho Vamos continuar aqui Ela no nível 3 Com as suas animações Olha lá o holograminha da Wanda Onde é Em cima, tá ligado? Olha, cara Tá vendo? Ali, ó Em cima da arma Em cima atrás Pra mim é a mais irada atualmente Pra mim também, mano O Grit Pop pra mim É a melhor coleção que tem Bem bacana, cara Lembrando que isso aqui Foi o desenvolvedor Que estava mostrando Tá? Pro Ryan No caso Que me cedeu o conteúdo Eu não estava No dia que eles Que os desenvolvedores Mostraram isso Para os geradores de conteúdos Dos Estados Unidos E da Europa Maneiro, maneiro Liberou, né O uso Lembrando que nós temos A diferença, né Quando você muda as cores Cara, eu vou falar Um negócio pra vocês Eu não gosto muito Das mudanças Da Grit Pop Eu prefiro a Grit Pop Nas suas cores originais Eu prefiro Bem mais Não sei porquê A amarela com preto Também é muito linda Bonita também Essa eu não gosto muito não É a dourada Preto e dourado E a vermelha e branca, velho As duas são perfeitas A preta e dourada É muito linda também Concordo A preta e dourada É muito linda Mas eu ainda prefiro A cor dela original A que já vem Eu nem posso escolher Mas eu acho Essa dourada com preto e vermelho Olha, brother Olha essa banda É maneira demais A vermelha também é muito bonita Nossa senhora Muito, muito bonita Não tenho o que falar dela Vermelha é bonita Mas eu acho Que a vermelha É típica Aquela skin Que tu enjoa rápido Tipo aquela Phantom Do passe passado Que é verde com dourado Mano, aquela skin Tu joga 5 partidas seguidas Tu não aguenta mais Olhar pra aquela arma É muito enjoativo De olhar Tá ligado? Que é É xodó Vamos ver o Operator O Operator Tá muito linda, velho Olha Olha Assim, a Vandal ficou melhor Ai, a vermelha da Operator Ficou muito melhor Linda, linda Só que enjoa rápido A vermelha da Vandal Vocês concordam comigo? Eu acho que arma vermelha Enjoa rápido Essa eu não curto Não gosto dela Em nenhuma das armas, cara Ah, eu até gosto, mano Eu só tenho ela na Valk Porque na época Era obrigado a pegar Pra ir pro próximo nível Eu até gosto dessa Eu acho bonita E aí agora temos a Phantom Vamos ver ela Essa cor que ele falou Que não gosta Parece um pouco A cor original Só que a cor original Acho que tem mais azul Nossa A Phantom Amarela e Preta Tá linda, velho Pode crer Toma meu dinheiro, Riot E nem a Meme Tá ligado? Estranho, né? Mas a Douradinha, cara É um xodó Essa não desce Caraca Por que ele falou Que essa não desce, mano? Coruja Sua opinião Mas, mano Olha que arma bonita Azul, bebê Preto Uns tons de rosa Meio vinho Caraca Super combina E não é uma parada Que cansa de você olhar Tá ligado? Ah, cada um com a sua opinião Eu acho muito lindo Esse estilo aí também Eu acho ela pior Do que a original A primeira aqui, velho Eu não sei te explicar porquê Você vê como é que as pessoas Têm gostos muito diferentes Ele falou Essa aí é pior Do que a original Como se a original Fosse feia também Sendo que a original É a que eu acho mais bonita Acabei de falar com vocês A faquinha não tem mudança de cor Podia ter, né, mano? Chaverinho bonito também Uma latinha De cola Cola? Muito bom É uma latinha de tinta? Temos o banner, né? O banner é bonito também Essa combinação de cores Eu acho muito linda Que é tipo rosa Essa paleta de cores, né? Rosa Roxo Lilás E azul bebê Eu acho Essa paleta de cores Muito bonita De verdade Acho que é por isso Que eu gosto tanto da Glitch Pop Eu também Nossa, muito bacana Eu O da Glitch Ah, a mesma menina Lá no fundo, não é? Do primeiro banner? Acho que sim E corrijam aí nos comentários Acho que sim Acho que é a mesma menina Agora vamos ver as armas Em game Agora, elas em game Pra gente entender melhor Como que vai funcionar Olha ela abrindo, velho Essa machadinha ficou perfeita Ela abrindo fica muito linda Não tem o que dizer A baltês É perfeita Ela abrindo é muito linda Tipo, uma montagem, tá ligado? Tipo, um brinquedo Meio futurista Agora vamos ver a Classic Em game também, né? Pra gente ver como que ela se comporta Dentro do jogo Também, cara É muito bonito Tudo bem que tá na qualidade top, tá, gente? Top mesmo Eu jogo na qualidade top Vocês gostam de jogar? Eu gosto Tem gente que tem o PC mega sinistrão Mas mesmo assim gosta de jogar com tudo no mínimo Porque diz que perde FPS Mano, eu não acho Eu jogo no fundo O talo do talo do gráfico E eu não perco FPS Fica ali O meu FPS fica bom, tá ligado? Não vejo que perde FPS, não Mas vai da pessoa Tem no Valorant Por isso que tá bem bonito Então é... Bonito demais, mano Agora então vamos ver a Vandal Em game também Olha a mira dela Bem bacana Ele tá sem a interface de jogo Não sei se vocês repararam Mas não tem nada Pode crer Só a arma e o empunhadura do jogador Não tem a mira Olha lá, o holograma de cima muda Olha lá Tava outro naquela hora Mas é muito maneira, cara É muito maneira em game Muito bacana Essa aqui é a Phantom Lembrando que o holograma da arma Ele altera, tá? Aí, acabei de falar isso Ele sempre vai mudando Pode crer O que você tá jogando Ele dá uma alterada Como eu tava falando pra vocês agorinha O holograma Repare que do lado direito Do lado esquerdo, na verdade Da arma Tem um holograma Olha lá Tá diferente agora O da Vandal Tá laranja Antes tava azul bebê Mas no caso da Vandal Ela tá em cima Tá vendo? Atrás aqui Da onde seria a mira Tem um polvozinho No caso da Vandal Fica aí Na Phantom e na Bulldog Por exemplo Fica na lateral Acho que na Classic também Pode crer Tem um lugar Onde aparece o holograma E esse holograma Ele alterna Ele não fica Sim É tipo a faca Eu tenho a faca Glitch Pop Cada vez que tu puxa a faca Ela meio que Às vezes ela repete a cor Mas Vira e mexe Ela vai mudando Aí tem azul bebê Verde, fluorescente e rosa Ela fica alternando Entre essas três cores Eu acho que nas armas O que muda é esse holograma Tá ligado? Dependendo É aleatoriamente Tipo, não tem uma ordem certa Vai mudando O jogo todo Tá? Quando você troca Quando passa um tempo Olha, ele trocou Ah, só recarregou Só deu o glitch da recarga Sim Ele do nada Ele vai trocar Você tá atirando E ele vai pro próximo Aqui a gente tá na Operator Repare que do lado esquerdo Da Operator Também tem um holograma Nossa, essa Operator é muito linda, velho Olha que Operator linda, mano Então o holograma da arma Sempre vai alternar Agora olha essa Operator, senhor Linda demais Que coisa mais linda Absurda Olha isso, cara Concordo Concordo, mano Infelizmente não tem o áudio Tem tipo uns raiozinhos Quando ele puxa Fica Mano, é muito linda Quem teve ideia Dessa coleção Glitch Pop É talentoso É artista mesmo Nato O pessoal tá conversando muito Não daria pra gente trocar ideia Seriam seis pessoas falando Então eu deixei só A tela Pra gente trocar uma ideia mesmo E eu quero saber Obviamente a opinião de vocês Coloquem aqui embaixo Nos comentários Gostaram do pack Da Glitch Gostei, Coruja Gostei muito, mano Eu particularmente achei fantástico Gostei muito Gostei muito também, mano Eu acho que a carteira vai chorar Vamos ter que parcelar em 12 vezes É, a carteira vai chorar Concordo E vocês, o que vocês acharam? Se vocês não conheciam o canal do Coruja Se inscreve lá O conteúdo dele é bem legal Eu assisto sempre É claro que vocês devem conhecer, né mano Meu canal pra tudo dele é tipo Um... Mas a gente vai crescer A gente vai crescer Com a ajuda de vocês Espero que vocês tenham gostado E aí, você vai comprar Glitch Pop? Qual a sua skin favorita do jogo? Responde aqui pra mim Nos comentários Um beijão no seu coração Live todo dia aqui de noite Um beijo Falou Fui Fim 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 Fim